uma boa um dia uma boa tarde uma boa noite não sei a hora que você tá vendo esse vídeo hoje vamos pro joguinho rápido o dia foi acabei de carregar aqui no jardim represa em são bernardo tô levando ali pro dourado dia de hoje eu jogo rápido o cliente pediu se dava pra me atender ele sai lá de santandré pra quem tem dele aqui e dá né janeiro não tá um mês muito bom também parado o transporte não sei se é só pra mim você é pra todos então se janeiro tá meio parado pra você deixa aí no comentário ou só tá parado pra mim será vamos bora bora e carreguei aqui agora é rapidinho agora eu vou passar aqui em frente em cima do rodanel em cima da imigrantes vou pegar imigrantes né vai lá pra dourado eu pego a imigrantes vai ter uma saída da dourado já tô praticamente bem perto de onde eu tenho que ir bora bora agora são duas e quarenta e nove da tarde e eu gosto de vir aqui para essa região é bem fresquinho e aqui tava passando em cima da rodanel ó ó essa daqui do lado de cá é o rodanel aquela aquela de assim ó é imigrantes que legal é uma paisagem legal ó e aqui é entrada de um bairro chamado pinheirinho é essa entradinha aqui ó e aí e aí Aqui é mó confuso Aqui é pra quem vai pro litoral Aqui não vai passar em cima da Imigrantes Mais um irmão de batalha aí Agora aqui, quem sai pra direita É pra quem vai lá pro Demark Que tá da Galvão Bueno Entrando aqui pra direita Hoje o caminho vai ser diferente Hoje nós vamos entrar na Imigrantes Rodanel, São Paulo Aí ó Pra vocês inimigrantes Você vê Tem? Tem serviço? Tudo bem que eu cobrei né Saí de Santo André Pra vir até aqui atender ele Mas quando o cliente gosta do seu serviço Ele paga Então faça o serviço bem feito Pra você conseguir ganhar um cliente Ah, não pensa assim Ah, o serviço é pequeno eu não vou fazer Não O pequeno você tem que fazer o pequeno Você tem que fazer o grande Você não pode deixar de fazer Deixar de atender o cliente Mas não sei quando não tem como Que você esteja com outro serviço Tudo Explica pra ele a situação Mas O serviço é pequeno Faz É grande Faz também Porque Não fica com aquele pensamentinho Não compensa o que fazer Não vou fazer Cliente é tudo igual Você tem que atender todos Olha que cena Olha que coisa linda Ó, e aqui esses horários Já tem pessoal com uma narguilha Já, ó Olha que maceira lá É zoeira É nebina mesmo Cacalipau, Marco, velho É isso aí Lembrando Você que não explica o canal Então se inscreva no canal Deixa aquele like Comente E assim que o canal vai crescer Eu não tô fazendo muito vídeo Porque como eu te falei Janeiro tá meio fraco, né Mas daqui a pouco começa a voltar ao normal Aí vai ser vídeo todo dia Das entregas que eu vou estar fazendo Bora, bora Vou dar uma pausinha aqui Lá na entradinha eu filme de novo Senão o vídeo vai ficar muito grande Aí voltando aqui, ó A gente vai pegar essa saídinha Olha ela passando aí, ó Coisa linda, hein? Deixa o piloto maneiro Aqui já é a saída do Eldorado Diadema E a gente vai ali naquela empresa ali, ó Então lá já mostro pra vocês É, estamos chegando É bem nessa avenida aqui mesmo Diadema, Inamar Vamos, farol Opa, até que enfim Até pausei o vídeo E o farol ainda ficou fechado Chegando Dezesseis meia cinco É onde a gente tem que ir Dezesseis meia cinco É ali, ó Vou descarregar E a gente continua Olha, a gente já vai entregar Só essa caixinha aqui, só Pesada pra caramba É isso aí Agora são Três e cinco Saí de casa era Em torno das duas horas Entrega realizada com sucesso Agora quanto Quanto eu ganhei? Ó Da minha casa pro cliente Foi vinte Vinte quilômetros Do cliente Até aqui Deu sete Agora tá aqui pra minha casa Dá mais uns vinte Vinte quilômetros Também dá Então deu um total Vou arredondar, tá? Um total de Deu um total de cinquenta km Eu cobrei nesse frete aqui Cento e cinquenta reais Cinquenta km Se o meu carro Faz Seis quilômetros Então seis vezes Ah, eu gastei trinta reais De Gasolina Então Ficou livre Cento e vinte Lembrando que eu fiz em uma hora E Vou colocar mais meia hora Pra mim Bora, vai Vou arredondar Duas horas de serviço Cento e vinte reais E aí Tá bom? Ou não tá? É isso aí Muito obrigado a todos E Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até uma próxima Valeu